O povo antigo e leão isso, aúlpura e tala de leão Tupu e amul, tupu e amul, leão O alas e queidou, um coqueto, mais canho amor Tupu e tala de leão, o povo antigo e leão isso Aúlpura e tala de leão O povo antigo e tala da leão Pagam ra, tiu e na wa pat damu Pagam ra, tiu e de na wa pat Pari ngema tê ne Nd pangamidi thank scay galenuzi o ax anchor kiki na nth nero Nd pangamidi E o ano, 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 E o ano Obrigado.